ESI JMJG Serviços de Treinamento Técnico de Produtos Eletrônicos Módulo Especial de Segurança Eletrônica Painéis de Alarme ADENCO Roneywell Treinamento para toda a linha vista 21, 20, 48, 128 e 250 Nosso treinamento técnico ensinará empresas de monitoramento e instaladores autônomos a fazer as conexões da forma mais correta e recomendada Possuímos experiência de campo com mais de 10 anos Você saberá dimensionar o melhor cabo a ser utilizado com a metragem da instalação Aprenderá como ligar corretamente uma fonte de alimentação auxiliar Necessária quando o consumo dos sensores ultrapassar o limite da fonte interna do painel Nosso instrutor técnico formado em Engenharia Eletrônica lhe informará sobre dicas, truques e muitas informações importantes Tudo para que você não tenha surpresas desagradáveis depois da instalação O conteúdo do treinamento é único no Brasil Baseado nos treinamentos oficiais do fabricante no exterior Toda programação é feita usando o próprio teclado do painel de alarme Você aprenderá a programar todos os campos básicos importantes para habilitar as zonas Comunicação de alarme, cadastro de senhas de usuário, relatórios periódicos, particionamento e muitas outras funções necessárias Aprenderá a conectar módulos adicionais e endereçá-los Tal como o famoso receptor sem fio, a programação serial dos sensores, cadastro de chaveiros de arm e desarme, endereçamento de teclados e muito mais No treinamento, você será capaz de programar as diversas funções de arm e desarme da central Bem como o cadastro de senhas de instalador, de usuário mestre e mestre das partições Saiba como programar nos vários modelos de teclados disponíveis para toda a linha vista E conheça todo o potencial e tecnologia desta fantástica central de alarme profissional Oferecemos ainda suporte técnico, consultoria de projetos e muitos outros serviços para estas centrais da Rony Depois do fabricante, somos o melhor pós-venda no Brasil para estes produtos Porque não apenas nos preocupamos em vender produtos e sim prestação de serviços Possuímos treinamentos das linhas vistas mais vendidas no Brasil e importadas Tais como a vista 48, 50, 128 e 250 Possuímos também treinamentos para toda a linha FBP de incêndio Cuja programação é diferente das outras linhas convencionais As centrais da Rony possuem grande automação com módulos de relês, teclados gráficos poderosos Porém, para saber programá-los, exige um conhecimento técnico adequado Que somente a nossa empresa poderá fornecer Destaque-se da concorrência Estas centrais são usadas no Brasil principalmente em bancos, grandes empresas e condomínios de luxo Conquiste novos clientes, trabalhe com tecnologia de ponta Ligue agora e reserve já o seu treinamento Trabalhamos com turmas reduzidas Entre em contato e saiba maiores informações sobre pacotes disponíveis e as condições de pagamento Possuímos sala própria com som amplificado, bancada e completa infraestrutura de apoio em nossa sede Informe-se ainda para treinamentos online usando a tecnologia da Google Ideal para clientes de todo o Brasil Aproveite e informe-se também sobre outros treinamentos técnicos Envolvendo segurança eletrônica e outros assuntos Nós não vendemos produtos Vendemos soluções técnicas de pós-venda com alta qualidade ESI Instruindo sempre os melhores profissionais do Brasil ESI JMJG Som e Imagem Treinamentos com técnica e inteligência Até a próxima Mais Tchau 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 Tchau